Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, a sua saúde. Que tudo aí fique bem, tá bom? Fique super bem, tá, meus amores? Eu obrigada por estar sempre assistindo aqui os vídeos. Obrigada por se inscrever, por deixar o seu like, comentar. Lembrando, assiste o vídeo até o final, que daí eu sempre vou estar lendo alguns comentários dos vídeos anteriores, mandando beijo, comentando, debaçando aí com vocês, tá bom? E segue as redes sociais do Artrisp, tá tudo aqui embaixo. Vem participar você também, vem pro grupo do WhatsApp, vem pro Facebook, a página do Facebook tem a página, tem o grupo. Tem outras redes sociais, se você quiser participar lá, dá uma força que eu agradeço de coração. Hoje vamos falar sobre as doenças neoplásicas e as alterações nutricionais, tá bom? Bora lá! Sobre as doenças neoplásicas, vamos falar sobre os tumores ósseos, a leucemia, tá? O neuroblastoma e os linfomas, essas são as doenças neoplásicas. Começamos pelos tumores ósseos, gente, que pode ser completamente assintomático, até que uma massa palpável ou fratura patológica sejam detectadas. Porém, pode ocorrer aí um edema e dor também no local que acaba se acentuando somente à noite ou quando a pessoa fica em pé. Os tumores ósseos são mais frequentes na infância, são aí, os tumores ósseos mais frequentes na infância, são o osteômia, o osteoide e o osteoblastoma, tumor de células gigantes, que é o osteocondroma, o condroma, o estossacoma e o sarcoma de Elvin. O diagnóstico é tomográfico, óbvio, e também histológico. Esses são os tumores ósseos, tá, gente? No caso aí da leucemia, ela é uma neoplásia da infância que mais apresenta dor no músculo esquelético e artrite. Em geral, a dor óssea é difusa, intermitente e intensiva. A artrite é aguda, recorrente de grandes articulações e pode ser óligo ou poliarticular. O hemograma, habitualmente, auxilia no diagnóstico. Pelo exame, esse hemograma, ele é um leucocitose, um linfocitose e queda de hemoglobina também, ou revelar citropênia. A radiografia simples pode mostrar também as lesões líticas e o levantamento periostal, tá? As alterações osteoarticulares podem ser os únicos sinais ou sintomas no início do quadro. Isso no caso da leucemia. No caso dos linfomas, as manifestações músculo esqueléticas são secundárias à invasão dessa medula óssea. A dor óssea, ela é intensa, tá? Mas pode ocorrer também artrite. Os locais mais afetados são a coluna, pelve e o externo. No caso da neuroblastoma, as alterações músculo esqueléticas são precoces e pode ser a primeira manifestação do tumor. Pode ocorrer febre baixa e alterações locais, como edema e dor. Os sítios mais frequentes dessa metástase óssea são a coluna, o crânio, o femur, costelas e pelve. A radiografia simples evidencia essas lesões lísticas também. Essa é o neuroblastoma, tá bom, gente? Vamos falar agora sobre as alterações nutricionais, que é o raquitismo, o escorbuto, a hiperavitaminose A e a fluorose, tá, gente? Essas são as alterações nutricionais. No caso do raquitismo, ele é um defeito na ossificação da matriz óssea em crescimento. Clinicamente, a criança apresenta dores articulares e de membros, com arqueamento dos membros, chamado de varismo, fraqueza muscular proximal, quadro semelhante à distrofia simpática reflexa, fraturas de baixa estatura pode ser observada. A radiografia simples do esqueleto pode mostrar o alargamento dessa espície e o arqueamento dos ossos longos. Esse é o raquitismo nas alterações nutricionais. No caso do escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, observa-se hemogragias intratérmicas, subiristorais e hematrose. A dor óssea pode levar à pseudopralisia, gente. E a radiografia desses ossos longos, observa-se essa formação desse osso novo, suberiostal, tá bom? Isso no caso do escorbuto nas alterações nutricionais. No caso da hipervitaminose A, ela ocorre dor nos membros associados, a irritabilidade, apatia, alopecia e alterações de crescimento. A radiografia acaba se observando essa hiperotose cortical, formação de osso novo, periostal e alterações da epifise. Essa é a hipervitaminose A na alterações nutricionais. E para finalizar, a florose, gente. Resulta na presença de altos níveis de floreto na água. A dor em joelhos, membros, mãos e coluna, que acaba simulando o quê? Simulando o quê? A artrite audiopática juvenil. A radiografia do esqueleto mostra aumento dessa desidade óssea e a evolução da calcificação e do ligamento de entece. Então, no caso das alterações nutricionais, é o raquitismo, o escorbusto, a hipervitaminose A e a fluorose, tá bom, gente? Isso aí são as alterações nutricionais. No caso das doenças neoplásicas que eu falei, são os tumores ósseos, a leucemia, os linfomas e o neuroblastoma, tá bom, gente? Espero muito aí que tenha tirado alguma dúvida, né, gente? Tem muitas manifestações de doenças, né? Muitas, muitas. Espero que tenha tirado alguma dúvida, que tenha ajudado você em alguma coisa. Eu sei que, às vezes, a gente fica com a cabeça, nossa, gente, quanta doença, meu Deus, eu tenho a artrite e vou ter isso. Gente, não é isso. É só informação que você leva para o seu médico. Ô, doutor, eu tenho isso, será que eu tenho a ver? Não é para você ficar com a cabeça achando que você está com essa doença, tá, gente? Ai, 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 nada disso, tá bom? E é isso, tá, gente? Vamos mandar mais abraços para quem comenta nos vídeos? Comente nos vídeos, tá bom? Para a gente poder mandar beijo, abraço para todo mundo, tá? E obrigado pelo like, por se inscrever, enfim. Aquelas coisas que eu já sempre falo, que parece ser chato, né? Bom, quero mandar um beijo para a Rita Lima, que ela comentou lá no vídeo sobre o tratamento para artrose. Beijo, Rita. Espero que você esteja super bem, tá? Ela falou, boa tarde, eu tenho fibromialgia e artrose e também orteopenia e sinto muita dor. Nossa, você é uma guerreira, Rita. Força aí, meu amor. Espero que você esteja super bem, tá? Um beijo no seu coração e obrigado por você estar aqui comentando nos vídeos também, tá bom? Quero mandar também outro beijo, outro abraço. Agora para a Maria do Socorro, Carlos de Lima. Beijo, meu amor, Maria do Socorro, que ela comentou no vídeo como saber se estou com lúpus, tá bom? E ela comentou assim, ó, Tenho lúpus há 12 anos e tive quase todos os sintomas. Tá tudo bem agora, Maria do Socorro? O tratamento está tudo em dia? Um beijo para vocês, viu, meu amor? A gente tendo um diagnóstico logo no início, fazendo o tratamento correto, a pessoa tem uma qualidade de vida aí melhor, mesmo? É isso, gente. Como sempre, comentando bastante aí para mim depois, no final do vídeo, sempre mandar um beijo. Beijo, Maria do Socorro. Obrigada por comentar aqui nos vídeos, tá? Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, enfim. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas que tudo fique bem aí para vocês, tá bom? Beijo no coração. E a gente se vê no próximo. Atriz Rematóide, muito além das lutas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No gravity that sucked me in your orbit There was no magnet that was in your heart The one restriction was the friction That was keeping us a little too far apart While I fight it I was secretly delighted I gave chase and then I let you in You felt lovely when you loved me like a fool But now I can't let go of your skin You know that I never knew That you are crazy glue Darling, and I'm stuck to you But I'm cozy and I don't wanna wiggle loose You're honey like a finger in the beehive The bees are buzzing and tizzy fit And they're stinging by